Bom, internautas, estamos aqui com o técnico do Atlético, o Tubarão, Marcelo Mabilha. No meu tempo de repórter, era apenas Mabilha e jogava muito. Aliás, faço referência, no comparativo, do Mabilha como atleta, com dois grandes jogadores que aqui jogaram também. O Grizo, campeão pelo Havaí em 98, campeão pelo Crisimo em 91, da Copa do Brasil, jogou a Libertadores de 92, e outro grande jogador do estilo do Mabilha, gostava muito, o Rashad. Aí posso citar também o Flávio Roberto, o Gelson e por aí vai. Gostaste das comparações? Sou craque. Tive a oportunidade de jogar contra eles, vários. Outros agora, como o Grizo, é meu companheiro de profissão, é treinador. Enfim, não sou muito saudosista, mas admirava e admiro ainda muitos jogadores da minha função, que é o meia ponta de lança, o antigo 8,5, que hoje em dia praticamente está em extinção no futebol. É muito difícil você achar um meia que entre na área toda hora. Você tem mais meias clássicos que organizam o jogo, enfim. Sempre que possível, nas minhas equipes, eu monto um plantel com bastante meia para poder dar oportunidade para esses atletas e orientá-los da melhor maneira possível. Você jogou muito com a 8, mas muito com a 10 também, né? É, joguei mais com a 10. Joguei mais com a 10, principalmente no Criciúma, no Tubarão, no próprio Figueirense, que a gente foi capitão durante um bom tempo, no Grêmio, no Juventude, enfim. É a camisa que eu mais me identifiquei. Naquela época ainda não tinha um número fixo, hoje em dia tem um número fixo, e às vezes os atletas até são meia, mas acabam chegando depois, já tem alguém com a camisa 10. Mas eu acho que é uma camisa realmente que tem que ser dada para o principal jogador da equipe. Nós estamos em Júria Internacional, com o técnico Marcelo Mabilha, vai começar o campeonato catarinense, ele pelo Tubarão e outros nove adversários. Evidente que já está se planejando a equipe, forma de atuar, apresentação, jogo treino. Como é que está o Tubarão para 2017? Bom, a nossa saída para lá foi realmente acreditando num projeto de longo prazo. Muitas pessoas duvidaram que eu ficasse toda a segunda divisão lá, porque teria mais mercado, receberia oportunidades, enfim. Mas o projeto é muito sério. Atuei nesse primeiro ciclo da segunda divisão como treinador e manager. Participei diretamente de todas as contratações, de toda a reestruturação do clube, que vai desde refeitório, vestiário, logística de jogo, que isso é muito importante. Tivemos o nosso objetivo alcançado, que era o acesso. Fizemos uma... estamos fazendo uma reformulação completa no grupo, porque acreditamos que existem jogadores de primeira divisão e jogadores de segunda. Então, alguns atletas conhecidos, que fizeram um bom trabalho conosco lá na segunda divisão, a gente acabou conversando com eles e eles entendendo a nossa... não que concordassem, mas entendendo o nosso planejamento. Organizamos da melhor maneira possível a nossa pré-temporada com esse grupo de atletas novo que chegou. É um grupo de atletas que requer um outro tipo de tratamento, polidoro de moradia, o custo deles é mais alto. A gente está indo fazer uma pré-temporada em Bento Gonçalves, ficaremos lá dez dias, já estamos com jogos, treinos marcados contra uma equipe armadora na chegada, contra o Juventude de Caxias do Sul. E aí o primeiro jogo treino, dia 14, em Veranópolis. Retornamos para Tubarão, dia 21, a gente faz uma amistosa em casa com o Caxias, que é o fim de semana que antecede a nossa estreia. O clube se estruturou de uma maneira em que o nosso objetivo é realmente permanecer na primeira divisão, porque o Tubarão voltou à primeira divisão depois de alguns anos. Mas, acima de tudo, também tentar surpreender, semelhante ao que a gente fez em Lages, no ano passado, em que a gente conseguiu, mesmo começando mal, depois a equipe encaixou, deslanchou e acabou virando a sensação do campeonato. Então, Tubarão entra simples, humilde. Tivemos alguns reforços importantes, reforços de nome, têm sido anunciados durante os dias nas mídias sociais do clube. Esperamos que esses jogadores possam entender o que o clube quer e que possam dar a resposta necessária no campeonato catarinense de muita visibilidade e um campeonato catarinense que, mais uma vez, vai ser muito difícil ano que vem. Falam muito do Valdo Bacabal, né? É bom jogador mesmo? E também tem o Renteria, se não me engano, confere? Sim, sim. Renteria é um jogador renomado, que a gente trouxe, já foi campeão da Libertadores com o Inter. É um jogador que já se ouve falar há bastante tempo, mas tem 31 anos de idade apenas. Você pediu ou ofereceu? Não, a gente monitorou o mercado assim que a gente subiu. A gente subiu um mês antes da última partida, do jogo decisivo contra o Barroso. Então, desde o dia do acesso, lá em Criciúma, nós já começamos a prospectar o mercado de jogadores que tinham interesse dentro daquilo que eu penso do modelo de jogo que eu quero jogar na primeira divisão. o Renteria é meu amigo, de Porto Alegre, na época que ele jogou no Inter, a gente se relacionava através de amigos que a gente tem em comum. Entramos em contato, explicamos o projeto, um jogador que é internacional, um jogador que vem de fora, e ele entendeu da melhor maneira possível, e abraçou, já esteve lá conosco, já foi apresentado, já assinou o contrato. Oi, aqui é o Renteria, está falando, mando um abraço aí para todo o torcedor do Tubarão. Grande abraço aí. E o Valdo Bacabal é um jogador interessante, porque ele está comigo já, vai para o quarto semestre seguido. Nós trabalhamos junto em Lages, depois a gente trabalhou junto no Tom Benz, na Série C do Brasileiro, e agora a gente trabalhou junto no Tubarão. Artilheiro. Artilheiro, é um jogador jovem, é um jogador que precisa de um pouco de orientação. A gente acabou sendo campeão e no dia seguinte ele já pediu a liberação para ir para casa, ele é do Maranhão, muito tempo longe da família, há anos que não passava um aniversário com a mãe, a gente liberou. Mas com certeza ele vai retornar um pouquinho fora de forma, e é isso que atrapalha um pouquinho ele, que ele demora um pouco para se condicionar. E é um jogador que só joga bem no pico da performance, e aí ele vai demorar um pouquinho, como foi em Lages, como foi na segunda divisão agora. Ele, do segundo turno em diante, ele foi o jogador mais importante, em Lages também. Então a gente está conversando com ele, para que ele entenda determinados comportamentos profissionais, o treinamento, por exemplo, ele vai ficar 60 dias. Depois que ele viajou para o Maranhão, ele ficou 60 dias em casa. Então é diferente tu dar uma pré-temporada para um cara que está 15 dias parado, e um cara que está 60. Mas é um jogador de muito potencial, a gente acredita que ele tem tudo para nos ajudar nessa campanha que a gente espera fazer mais uma vez aí no Tubarão. Qual a espinha dorsal? Goleiro, tua dupla de zagueiros, ou zagueiro do xerifão, meio e ataque? Assim, em termos de nomes e o que você pensa? Olha, a gente tem o Jandrei, que foi um goleiro que fez uma segunda divisão espetacular. É um goleiro que dentro do que a gente acredita, que hoje em dia o goleiro tem que ser um líbero, tem que ser um cara que sabe trabalhar com os pés. Ele é um dos melhores que tem no Brasil, sem dúvida nenhuma, é um jogador todo formado no Internacional de Porto Alegre. Porém, nós devemos estar acertando com o Jackson também, que é um goleiro que já jogou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Inter esse ano. Então nós começamos com dois goleiros muito bons, o que eleva o nível dos mesmos. A competitividade dentro da posição tem que existir. E aí nós estamos apostando numa espinha dorsal com o Gustavo, o zagueiro que já jogou na Chapecoense, o Ricardo Conceição, que é um segundo volante, que também já jogou na Chapecoense. A gente trouxe um meia do São Caetano, que é o Daniel, e a gente tem o Renteria na frente. Ao redor desses jogadores existe uma molecada sub-23, toda ela formada em clube grande, que é onde a gente trabalhou durante bastante tempo, que a gente explicou o projeto, captou esses jogadores. Fizemos dois anos de contrato com todos. Então eles tinham um contrato, um valor financeiro na segunda divisão, e já gatilhos financeiros se houvessem o acesso. Jogadores como Matheus Barbosa, que fez a campanha toda como titular, irmão do Maílson, o próprio Valdo Bacabal, o próprio Carlson, que já trabalhou comigo muito bem lá no Inter de Lages, junto com o Reinaldo Marcelinho Paraíba na frente. Então a gente está mesclando experiência com juventude, mas acima de tudo uma equipe muito veloz, com jogadores muito potentes, porque a gente acredita que os dez jogos contra equipes grandes, eles vão jogar para vencer a gente. Então a gente precisa ter uma equipe bem fechada e uma transição rápida. E os outros oito jogos, que são contra equipes do nosso tamanho, Metropolitano, Brusque, Barroso e Inter de Lages, a gente tem que jogar para ganhar. Por que perder o título da Série B do Catarinense? Porque o Barroso foi melhor mesmo? Ou o Tubarão tinha mais equipe e aí foi uma decisão que não deu muito certo? Olha, te diria que o jogo, o primeiro jogo, o jogo da ida, o Barroso acho que definiu o placar. O Barroso fez 3x1, nos obrigou a ganhar de 2x0 em casa. O favorito era o Tubarão mesmo? Acredito que sim. Pelo que a gente fez, pelo investimento, pela maneira que as duas equipes chegaram num momento decisivo. A gente fez 1x0 em casa, ganhou. Tivemos defesas espetaculares do goleiro do Barroso, jogamos o tempo inteiro atacando, mas infelizmente a gente acabou não conseguindo o segundo gol que nos daria o título. Nos quatro confrontos contra o Barroso, a gente ganhou dois, empatou um e perdeu esse jogo na casa deles, que para mim foi o jogo decisivo. O pessoal do Barroso defende que não altera em nada jogar na grama sintética. Eu, como ex-atleta, discordo veementemente disso. Acho que tanto o Barroso quanto o Atlético Paranaense são as equipes que menos sofreram gols em casa durante o ano, porque jogam na grama sintética. A finalização para quem vai fazer o gol, para quem vai fazer o passe, para quem vai propor o jogo na grama sintética, é completamente diferente, porque você passa o ano inteiro treinando na grama e o piso que você vai jogar é diferente. Então acho que isso também ajuda muito o Barroso, ajudou muito o Barroso na campanha deles. No primeiro turno eles viraram sete pontos na nossa frente, mas no segundo turno a gente recuperou e acabou na frente deles e acabamos com a melhor campanha no geral. A partir do momento do acesso, Polidoro, a gente já pensou no ano seguinte. O nosso foco nunca foi o título, o nosso foco sempre foi o acesso. Então a gente já diminuiu a carga de treino, já diminuiu o volume, já começamos a prospectar atletas no mercado, já começamos a ter conversas internas de renovação, já começamos a fazer observações em atletas, em outras funções ou atletas mais jovens que poderiam ser aproveitados no ano que vem. Não é que a gente abriu mão do título, mas a gente já trabalhou de uma forma priorizando o planejamento para o ano seguinte. E lá dentro do Tubarão, planejamento é uma palavra que ela impera. Eu fui contratado em fevereiro para uma competição que começou em julho. Eu cheguei muito antes, cheguei cinco meses antes na cidade para poder organizar tudo. Então a gente já começou, depois do acesso, de noite mesmo no jantar, a planejar tudo o que vai acontecer a partir do dia 2 de janeiro agora. Poderíamos dizer, guardadas as proporções, então, que o Tubarão pode ser uma futura chapecoense? Essa é a ideia? De fazer um clube pagando em dia e tentando conseguir os objetivos? O Luiz Henrique, que é o presidente da empresa gestora, que comanda o Tubarão por 20 anos, mais 20 anos. Meu amigo pessoal, particular, um advogado aqui de Florianópolis, que abraçou esse projeto inovador e diferente, realmente. Planeja isso para o clube. Planeja nos próximos 8 a 10 anos o clube está entre as 40 maiores equipes do país, ou seja, estar na Série B. Nós temos como meta não cairmos agora no Catarinense no ano que vem, porque automaticamente a gente já tem um calendário de 18 anual, ou seja, o Catarinense de 18 e a Série D de 18, porque a Série D foi dada por dois anos. Quem ganhou a Série D esse ano ganhou para 2017. A única maneira de nós jogarmos a Série D em 2017 é se Inter de Lages, Brusque ou Metropolitano abrir mão da vaga. Então a gente está planejando muito o Catarinense, porque o Catarinense representa para nós um ciclo de 24 meses. E a gente já renovou com toda a comissão técnica por esse período, com a condição, é óbvio, de não cair no Catarinense. Então, realmente, o objetivo do Tubarão é se tornar uma Chapecoense, é se tornar um Londrina, que também fez isso, o Brasil de Pelotas, que também fez isso. A cidade respira futebol, o torcedor comparece em grande número, o torcedor está louco para ver o Figueirense jogar lá, o Havaí jogar lá, o Criciúma jogar lá. E acho que teremos uma região sul revitalizada no que diz respeito ao futebol no ano que vem. Não tenha dúvida, até porque eu sou do tempo do Ferro Luz, Ferroviário e Ercílio Luz, dos grandes times que o Ercílio Luz montou, que o Ferroviário montou, depois veio o Atlético Tubarão, depois o Tubarão Futebol Clube, e agora, novamente, o Atlético Tubarão. E o sul de Santa Catarina, aí no caso o Tubarão, respira, adora e ama o futebol. Então, muito importante que esse planejamento esteja realmente sendo bem feito. É, eu sou suspeito para falar, eu joguei lá 20 anos atrás no Tubarão. Aí eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato catarinense, fui para o Criciúma. Aí fiz um campeonato brasileiro muito bom no Criciúma. Então, sou benquisto pela região, fui muito bem recebido na cidade, o trabalho deu certo, isso potencializou e muito a marca Tubarão, nesse novo modelo. O planejamento, ele é muito sério. Tudo aquilo que foi prometido para cada um dos atletas foi cumprido à risca. Tudo aquilo que nós organizamos, planejamos e colocamos como meta foi alcançado. É óbvio que agora o cenário é um cenário diferente, a primeira divisão é muito mais difícil, os adversários são muito mais fortes, são jogadores muito mais qualificados, mas a gente acredita que novamente, com o planejamento e com a rede de relacionamento que a gente tem, e montar uma comissão técnica muito qualificada, para te ter noção, o meu auxiliar foi para o Atlético Mineiro. Hoje ele analisa desempenho do profissional do Atlético Mineiro, o principal funcionário na área, que é uma área que cresceu muito hoje em dia, na área de desempenho. O meu preparador físico acabou de ir com o Gilmar Dal Pozo para o Ceará. E a gente repõe no mesmo nível os profissionais que acabam saindo. Então, o tubarão está muito bem organizado, sabe muito bem o que quer, não dá um passo maior do que a perna, para que realmente o jogador, quando chega lá, ele comece a olhar para ti e confia em ti, confia naquilo que tu fala, porque a gente tem uma experiência vasta no futebol, e sabe que tem muita gente que às vezes dá a tua mão olhando no teu olho, e não cumpre nada daquilo que foi prometido. Então, os atletas que foram para lá esse ano estão fazendo um boca a boca muito interessante no mercado. Por isso que há esse interesse de jogadores conhecidos no futebol, os jogadores que já passaram aqui pelo estado, e ir lá para o sul, no sul do estado, e fazer esse catarinense com a gente. Tubarão, pelo visto, vem forte, hein? Vai aprontar. Uma mensagem para o torcedor do sul do estado, e para todos que gostam do futebol, que você jogou, tenho um carinho por ti especial, e um feliz 2017. Primeiro, lamentar o episódio ocorrido, com nossos companheiros de profissão, o Kaijuna foi meu gerente de futebol no Curitiba, o Anderson Pachão, o pai dele meu amigão, a gente trabalhou junto no Japão, vários atletas da Chapecoense foram meus, Matheus Biteco, o Gil, o Foma, Alan Ruschel, a gente sofreu muito com eles, o futebol sofreu muito com todos, ao falecido Delfim, presidente da nossa Federação Catarinense de Futebol, que revolucionou o estado de Santa Catarina, que hoje é muito benquisto pelo Brasil, todo mundo quer vir jogar aqui no estado, a gente vai fazer um catarinense pensando nessas pessoas, em jogar um bom futebol, um futebol de qualidade, um futebol competitivo, que o futebol de Santa Catarina possa realmente, no primeiro semestre do ano que vem, apagar, ou tentar tirar da memória, ou tentar trazer um pouco de alegria, para substituir esses momentos tristes que nós tivemos agora, no final do ano, difícil de sair do nosso pensamento, difícil de sair da nossa imagem, tudo aquilo que a gente viu, mas que a gente possa ter um, já tivemos aí um Feliz Natal, e que a gente possa ter um 2017, de muita saúde ao lado dos nossos familiares, e que o torcedor do sul do estado, com essas duas equipes que representam, tanto o Criciúma, quanto o Tubarão, possam fazer um futebol de alegria, sem violência, de bastante família, de bastante criança nos estádios, que é isso que a gente gosta. Parabéns. Feliz ano novo para ti. Obrigado, igualmente. E boa sorte com o Tubarão. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto